Olá, dando prosseguimento ao nosso encontro. A gente começou no primeiro encontro com o símbolo de Mãe Kuanin, trazendo esse poder de transmutação daquilo que eu não desejo mais na minha vida. E hoje nós vamos trazer um pouquinho do poder de cura, cura emocional, cura do nosso mental cansado. Então hoje nós vamos trabalhar com a energia dos nossos amados irmãos arquiturianos. E para quem não sabe, eles são seres de quinta até nona dimensão, são nossos irmãos mais elevados. Neste momento de transmutação planetária, eles estão muito presentes, eles trabalham muito a cura, Eles trazem símbolos de cura e mandalas de cura. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as câmeras cristalinas. E então vamos fechando os nossos olhos para poder receber essa energia. Vamos respirando profundamente. Solta. Respira. Solta. Respira. Solta. Solta lentamente. Vai dando um comando para o seu corpo, para que ele relaxe. Para que ele receba essas energias. Corpo baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Todas as tensões. Vai relaxando. Vai relaxando desde o topo da sua cabeça. Seus olhos. Seu maxilar. Seu pescoço. Relaxa. 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 Vá fazendo uma respiração abdominal. Vá relaxando suas pernas. Relaxando seus pés. Vá conectando seu chakra dos pés com a amada Mãe Terra, aterrando. Eu vou comandando que uma pirâmide cristalina vá se formando sobre todo o espaço onde eu estou. Sobre todo o espaço onde cada um de vocês está. Uma pirâmide cristalina espelhada. Ativando o Chama Azul de Proteção. Ativando o Chama Azul de Proteção. Ativando o Chama Azul de Proteção. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo me envolva numa bolha de Chama Azul de Proteção. Envolva cada um que está ouvindo este vídeo. Numa imensa bolha de Chama Azul de Proteção. Ativando a frequência 999. Ativando a frequência Cisplatina. Ativando a conexão com os nossos irmãos Arcturianos. Ativando a câmera cristalina Arcturiana de Cura ao meu redor. Ao redor de todos os que estão presentes ouvindo este vídeo. Neste momento. Sintam-se sendo transportados para as câmaras Arcturianas de Cura. Ativando o seu duplo etérico. Seu duplo etérico. Sintam-se sendo cuidado. Perceba essas energias de cura. Daquilo que você mais necessita neste momento. Curando todo o corpo físico. Todos os órgãos. Curando todo o corpo emocional. Liberando todas as emoções densas. Vamos permitindo que toda a energia de tristeza vá saindo dos nossos pulmões. do nosso coração, do nosso peito. Que toda a energia de raiva, rancor, amargura vá saindo do nosso fígado. Que toda a energia de medo vá saindo dos nossos rins. Que a gente vá liberando toda a angústia. Que todos os nossos corpos. Todos os tempos, espaços e dimensões. Onde essas energias densas. Estão trazendo peso. Para os nossos corpos. Vamos trazendo essa leveza, esta cura neste momento. Permita que a energia circule. Novamente, vai dando comando. Corpo baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. É importante ir autorizando a cura. Dando permissão para receber este auxílio. Nossos queridos irmãos de luz só podem atuar se eles receberem auxílio. A permissão para este auxílio. Pois eles trabalham dentro da lei do livre-arbítrio. Então, vai permitindo receber essas energias curativas dentro da frequência 999. Vai curando todo o corpo mental. De todas as preocupações. De todas as preocupações. De todo o excesso que o mental está neste momento. Excesso de pensamentos, de preocupações, de tarefas. Permita-se, neste momento, relaxar, receber esta cura. Permita-se, por um momento, ficar em silêncio. Se conectar a sua divina presença. Neste momento, procure não pensar em nada. Apenas receba essas energias. Sinta-se banhado pela energia de cristais. Sinta-se banhado pela energia de cristais. O que é necessário neste momento. Para cada um que aqui está. Vamos curando todo o corpo astral. De todas as formas, pensamento negativas. De todas as formas, pensamento negativas. Deixando que toda essa densidade seja encaminhada para a luz do Criador. Permitindo sentir a leveza no corpo astral. No seu corpo etérico. A leveza no seu corpo mental. No corpo emocional. Que essa leveza reverbere por todo o corpo físico. Podendo auxiliar na cura de todos que estão necessitando. Vamos finalizando. Ativando a energia do cristal verde, esmeralda, etérico. Em cada um que aqui está presente. Cicatrizando e curando todos os seus corpos. Todas as células, moléculas, átomos. Todos os órgãos. Todo o campo áurico completamente preenchido da luz verde de cura. Vamos agradecendo a presença dos nossos amados irmãos arquitorianos. Toda essa energia benéfica. Que cada um possa continuar sentindo essa energia trabalhando. Neste momento, vamos retornando. Realinhando os nossos corpos. Mexendo lentamente as mãos e os pés. Retornando para o aqui agora. Com muita gratidão.